O que é o Senhor Jesus Cristo? Eu quero renunciar tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador e nessa noite eu renuncio todo espírito de atraso, de misera, de contaminação e de cilada, nessa noite no nome de Jesus Cristo, eu renuncio. Tudo aquilo que não vem de Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu estou renunciando. Toda mentira de Satanás, todo conselho de Satanás, nessa noite no nome de Jesus Cristo, eu renuncio. Todas as seladas satânicas, todos os teus conselhos satanais, nessa noite para a glória de Deus Pai, eu renuncio. Todo espírito de violência, de misera, de atraso, de doença, de contaminação, eu renuncio no nome de Jesus Cristo. Todas as palavras negativas, todos os pensamentos diabólicos, pensamentos de atraso, de suicídio, de fracasso, eu estou renunciando. No nome poderoso de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, eu renuncio agora. Todas as forças satânicas e todo o poder do mal, hoje no nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, eu te renuncio, Satanás. Eu renuncio agora, eu renuncio agora, todas as tuas seladas e todas as tuas correntes, eu estou te renunciando. Espírito de terreiro, de feitiçaria, de bruxaria, eu renuncio agora, todas as seladas de Satanás. Eu renuncio em todas as pragas que alguém me jogou, todo espírito de inveja, de disputa, eu estou renunciando. Eu renuncio agora, e eu ordeno que saia da minha casa, que saia da minha família, que saia da minha frente, tudo aquilo que não vem de Deus. Eu renuncio agora, anjos satânicos, anjos satânicos, eu vos ordeno, no nome de Jesus Cristo, que desapareça da minha frente. Porque nessa noite, no nome do Senhor, o meu Redentor, o meu Salvador, eu sou livre, e na minha liberdade, eu renuncio agora. Eu renuncio agora, toda a maldição, toda a contaminação, eu estou renunciando. Eu estou renunciando, tudo aquilo que colocaram na minha vida, ou que desejaram colocar, eu renuncio no nome do Senhor. Espírito de morte, de fracasso, de depressão, de desemprego, eu renuncio no nome de Jesus Cristo. Espírito de morte, nessa noite, nessa noite, para a glória de Deus Pai, eu estou renunciando. Todas as forças malignas, todo o espírito de mentira, de vaidade, de inveja, hoje no nome de Jesus Cristo, eu renuncio. Espírito de vício, de droga, de álcool, de jogos, de prostituição, eu estou renunciando. Renunciando, para a glória de Deus Pai, todas as forças do mal, e tudo aquilo que não vem de Deus, no nome de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. Nessa noite, Satanás, eu te ordeno, te prosta diante da cruz, da sagrada cruz do Senhor, pelo sangue derramado nessa cruz. Eu te renuncio agora, eu te renuncio agora, e eu te ordeno, Satanás, te prosta diante de Jesus Cristo, o Redentor, o Senhor. Esse é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Salvador, Satanás, e nessa noite, eu te piso no nome de Jesus Cristo, na intercessão de Nossa Senhora, para a glória de Deus Pai. Eu sou livre, eu sou livre, e na minha liberdade, eu te renuncio, eu renuncio agora, todo espírito de morte, de acidente, de atraso, de inveja, de separação. Hoje, no nome do Senhor, hoje, no nome do Senhor, para a glória do Senhor, eu retiro, da minha família, e da minha casa, e da vida dos meus antepassados. Nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu renuncio, pelos meus antepassados, vivos e mortos da minha família. Eu renuncio em todos os laços, todos os contratos, e todos os negócios, e todas as alianças, feitas com Satanás, hoje por eles, eu te renuncio, Satanás, pela minha família. Eu te renuncio, Satanás, no nome de Jesus Cristo, eu quebro esse laço, eu retiro essa maldição, seja quebrada no nome do Senhor, toda corrente de atraso, toda doença hereditária, que passou de geração, que passou de geração, nessa noite, eu quebro essa corrente, no nome do Senhor, no poder do Senhor, tudo que é satânico na minha família, nessa noite, eu expulso, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, nessa noite, eu declaro, pelo sangue derramado nessa cruz, que eu vencerei, que eu vencerei, eu vencerei, no nome do Senhor, no poder do Senhor, eu já sou vitorioso, no nome do Senhor, eu nunca vou fracassar, porque Jesus Cristo, é o meu pastor, é o meu redetor, é o meu Senhor, é o meu Salvador, amém. Diga comigo, no nome de Jesus Cristo, no nome da igreja de Jesus Cristo, no nome dos sacramentos que já recebi, no nome da promessa do Senhor, Nessa noite, nessa noite, eu permito, que todo o mal, saia de dentro de mim, eu permito agora, que tudo aquilo, que estava me prendendo, me adoecendo, me derrotando, que saia de dentro de mim, nessa noite, no nome do Senhor, e no poder do Senhor, eu renuncio, eu renuncio, por livre e espontânea vontade, todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, que fizeram para mim, eu ordeno, no nome de Jesus Cristo, que toda a sombra do mal, saia da minha casa, saia da minha família, e saia de mim, e saia de mim, no nome do Senhor, pelo poder do Senhor, e saia da minha casa agora, de todos os cantos da minha casa, todas as sombras satânicas, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu permito, que tudo aquilo, que entrou em mim, ou ficou em torno de mim, tentando me prodigir, tentando me prodigir, tentando me adoecer, ou até me matar, que desapareça no nome de Jesus Cristo, nessa noite, no nome do Senhor, eu ordeno, que desapareça, para a glória de Deus Pai, porque eu permito, o Espírito Santo de Deus, entrar na minha alma, na minha mente, no meu corpo, e no meu coração, eu permito, nessa noite, que a luz do Senhor, entre no meu consciente, no meu subconsciente, eu permito e desejo, que a graça de Deus, entre em mim agora, e que eu seja liberto, de todo o mal, de toda a doença, de todo o vício, de tudo que não vem do Senhor, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu permito, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que a água prometida pelo Senhor, a samaritana, no poço de Jacó, que ela me lave, que ela me cure, que ela me liberte, que ela me ajude, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu me abro a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção do Senhor, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu tomo posse, eu tomo posse, da promessa, da vontade, da vontade, de tudo aquilo, que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para minha casa, e para minha família, eu já tomo posse, no nome de Jesus Cristo, e nessa noite, no nome do Senhor, eu declaro, eu declaro, a derrota definitiva, de todo o mal, na minha vida, no meu corpo, na minha mente, na minha alma, e no meu coração, hoje, no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor, eu estou tomando posse, de tudo que o Senhor, já fez, e prometeu para mim, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, eu sou livre, livre de todas as alianças satânicas, livre de todo o poder das trevas, livre de Satanás, sou livre de todos os anjos do inferno, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, a graça do Senhor, resgatou, me levantou, e me ajudou, amém. Coloca a tua mão no ombro da pessoa, que está no teu lado, ou na tua frente, e diga, no nome de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo, e no nome da igreja de Jesus Cristo, eu confirmo agora, eu confirmo que tu és abençoado, que tu és renovado, que tu és curado, nessa noite eu confirmo, a graça de Deus, a graça de Deus na tua vida, eu confirmo, que Deus está te abençoando, te renovando, te curando, te libertando, de toda ação diabólica, de toda a praga, de toda a praga, de toda a miséria, de toda a feitiçaria, de toda a bruxaria, eu confirmo, nessa noite, a tua vitória, no nome de Jesus Cristo, eu confirmo, a derrota de Satanás, na tua casa, na tua família, e na tua vida, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu confirmo, eu confirmo, que todo o mal, está saindo de ti, que toda a doença, está desaparecendo, no nome de Jesus Cristo, eu confirmo agora, a luz de Jesus Cristo, em todo o teu ser, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, seja a luz do mundo, seja a luz do mundo, seja o sal da terra, para a glória de Deus Pai, amém, amém, continua orando, continua aclamando, continua pedindo o Senhor, que te ajude, você que está doente, você que está devendo, você que está desempregado, pede o Senhor, pede o Senhor, clama ao Senhor, tudo o que pede, recebe, diz Jesus Cristo, hoje, eu intercedo por eles, Jesus, Filho de Deus vivo, eu intercedo por eles, intercedo por estes teus filhos e filhas, que vieram aqui hoje, estão diante de ti, Senhor, lhe persta de todo o mal, de toda a escravidão, de toda a solidão, e depressão, e tristeza, e medo, liberta agora, liberta Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, e vá tocando profundamente, na nossa vida, que sejamos curado, que sejamos liberto, que sejamos abençoado, que sejamos renovado, Jesus, Filho de Deus vivo, quebra toda a contaminação, da nossa vida, Senhor, toca, toca nessas correntes, que sejam liberto, no teu santo nome, liberta agora, vai pedindo, a tua libertação, Pede, pede, não para de pedir, peço, Senhor, que venha ao teu encontro, nessa noite, você sabe, do seu sofrimento, você sabe, da sua dificuldade, vai dizendo, para Jesus Cristo, eu quero ser liberto, hoje, na alma, na mente, no coração, na vida, poderosamente, vem, Senhor, com o teu amor, onipotente, vai pedindo, vai clamando, cura e libertação, que tu seja liberto, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que todo o alcoolismo, todo o vício, todo o mal, que no nome do Senhor, tu seja renovado, nessa noite, Jesus, que o Senhor, te liberte, que o Senhor, te toque, que o Senhor, te cure, que o Senhor, arrepente, na tua vida, nessa noite, que todo o espírito, de atraso, de divisão, de ódio, raiva, que saia, da tua vida, hoje, no nome de Jesus Cristo, espírito, de doença, vai saindo, no nome do Senhor, espírito de terreira, encruzilhada, vai saindo, no nome de Jesus Cristo, espírito de feitiçaria, bruxaria, espírito de solidão, de insônia, de depressão, saia no nome de Jesus Cristo, espírito de doenças hereditárias, vai saindo, no nome do Senhor, no poder de Jesus Cristo, saia hoje, no nome do Senhor, espírito do mal, que tem acompanhado, essa pessoa, durante muitos anos, nessa noite, ordeno, no nome do Senhor, que desapareça, espírito de separação, família inteira, que casa, mas separa, invoca, o nome de Jesus Cristo, invoca, o nome de Jesus Cristo, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde, invoca, o nome de Jesus Cristo, para ser liberto, curado, renovado, livre, hoje, invoca, o nome do Senhor, sobre a tua mente, tua cabeça, teu corpo, teu estompo, eu invoco, o nome de Jesus Cristo, sobre ti, agora, sobre a tua cabeça, agora, o Senhor, coloca a mão, sobre o teu estompo, o Senhor, coloca a mão, o nome de Jesus Cristo, o teu estompo, está sendo liberto, de toda a martíria, de Satanás, Satanás, estava morando, no teu estompo, e agora, está saindo, no nome do Senhor, é o Senhor, que te liberta, não volte mais, tentar essa pessoa, possuir essa pessoa, não volte nunca mais, porque nessa noite, eu coloco ela, debaixo do manto, do Senhor, e todos aqueles, que foram contaminados, pelo estompo, seja liberto, no nome do Senhor, agora, você, que comeu, comidas contaminadas, bebidas contaminadas, o inimigo, entrou, no teu estompo, agora, teu estompo, se tornou, sininho de Satanás, mas nessa noite, você está liberto, liberto, para a glória, de Deus Pai, no nome do Senhor, Jesus, 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 você que bebeu, uma bebida, que você não conhecia, era uma bebida, preta, seja liberto, dessa bebida, agora, vomite isso, no nome de Jesus Cristo, há anos, você bebeu, essa bebida, tem muito tempo, hoje, no nome do Senhor, vai cantando esse nome, e vai sendo liberto, de todo o poder das trevas, de toda a maldição, e contaminação, vai sendo liberto, agora, no nome do Senhor, na cabeça, nos teus pensamentos, vai sendo liberto, agora, no nome de Jesus Cristo, ordeno, que todas as vozes, que falam em ti, que se calem, para sempre, o inimigo, que anda em ti, agora, seja liberto, Jesus, 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 essa doença, na tua coluna, que estava te paralisando, seja liberto, na coluna, no nome, de Jesus Cristo, inimigo, queria te deixar, paralisado, em cadeira, de roda, nessa noite, você está sendo, liberto, e solto, no nome, do Senhor, Jesus, Jesus, vai libertando, quebrando, todo o mal, Senhor, entrando, nas nossas casas, Senhor, entrando, nas casas, dos nossos familiares, entrando, na casa, Senhor, hoje, dos meus pais, entrando, Senhor, em todas as casas, que estão aqui, hoje, representada, Jesus, Filho de Deus, vivo, liberta, esse povo, Senhor, esse é o teu povo, consagrado, a ti, Senhor, hoje, Senhor, todo, esse povo, eu consagro, a ti, agora, Senhor, seja, liberta, no nome, de Jesus Cristo, no poder, do Senhor, eu, te consagro, a Jesus Cristo, consagra, a tua alma, a tua mente, no nome, poderoso, do Senhor, Jesus, Jesus, pronuncia, o nome, do Senhor, Jesus, 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 na intercessão, de Nossa Senhora, a Mãe, de Jesus Cristo, que quer, te ver, liberta, para o Senhor, para o Senhor, Maria, te quer ver, liberta, para adorar, Jesus, Cristo, os anjos, de Deus, te quero, liberta, para adorar, Jesus, Cristo, o Santo, de Deus, intercede, por ti, hoje, no nome, do Senhor, Jesus, 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 meu Redentor, meu Senhor, você, que foi, portadora, do mal, durante, muitos, anos, se, trabalhava, no centro espírita, e, era quase, mãe de santo, não sei, alguma coisa parecida, nessa noite, Satanás, te larga, no nome, do Senhor, Jesus, sai, é o Senhor, que te ordena, estás, na minha, esquerda, vai, sendo, liberta, no nome, de Jesus, Cristo, todas, as legiões, de demônios, que saia, desse lugar, para a glória, de Deus, Pai, hoje, no poder, do Senhor, Jesus, eu tranco, no nome, do Senhor, todas, as portas, no qual, o inimigo, entrou, na tua vida, eu fecho, agora, todas, as janelas, eu fecho, todas, as brechas, que Satanás, achou, e entrou, na tua vida, hoje, no nome, do Senhor, Jesus, o Senhor, que te protege, o Senhor, que te guarda, o Senhor, que te cura, é o Senhor, que nessa noite, quebra as correntes, que te prenderam, é o nosso, Deus e Salvador, Jesus, 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 Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora fica de pé, procura os teus objetos que tu tens para ser abençoado nessa noite. Levanta bem alto. Apresenta. 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 Gloras e louvor e cede a todo momento. Diviníssimo sacramento. Gloras e louvor e cede a todo momento. Ao santíssimo e diviníssimo sacramento. Gloras e louvor e cede a todo momento. Ao santíssimo e diviníssimo sacramento. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. E agora aplauda o Senhor. Por todas as graças, por todas as bênçãos e por essa celebração, aplauda o Jesus Cristo. Vossa bênção agora é para você e para a sua casa. Levanta as mãos e recebe por ti e pela tua casa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, temos uma boa noite. Que Deus nos acompanhe. Viva Jesus Cristo. Viva. Até a próxima. Muito obrigado. Olá. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal. Dê aquele like maravilhoso. E ative o sininho para receber novas notificações. Tchau. 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 Tchau.